Com o oferecimento da PUC Minas, Poços de Caldas, está começando agora, nas ondas da psicologia. Olá pessoal que está ligado na Rádio Libertas. Aqui quem está falando é a Bruna Camargo, aluna da psicologia da PUC Minas de Poços de Caldas. Hoje estou com o meu colega Tales. Tudo bem, Tales? Olá Bruna e ouvintes, eu também sou aluno de psicologia da PUC Minas, Poços de Caldas, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que é direito de todo cidadão brasileiro, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. É isso aí Tales. Assistência social é direito de todo cidadão e dever do Estado. Foi instituído pela Constituição Federal de 1988. A partir daí, em 93 foi publicada a Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, que deferiu a Política de Seguridade Social, composta por Previdência Social, Saúde e Seguridade Social. Em 2005 foi estabelecido o Sistema Único de Assistência Social e em 2011 foi sancionada uma lei que garantia a continuação do SUAS. O SUAS funciona assim. O sistema é dividido em dois tipos de proteção social, a básica e a especializada. A proteção social básica tem como objetivo prevenir situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos. A porta de entrada para este programa de proteção é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Este centro está localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. É destinado à prestação de serviços socioassistenciais às famílias e indivíduos, bem como a articulação destes serviços. Os serviços que o CRAS oferece são proteção e atenção integral à família, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. A proteção social especial é destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situações de risco e que tiveram seus direitos violados, seja por abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, situação de rua, trabalho infantil, entre outras. Essas situações demandam acompanhamento individual e com maior flexibilidade nas soluções. São realizados encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção dos indivíduos. A porta de entrada para este programa é o CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CRAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe multiprofissional com o objetivo de potencializar a capacidade de proteção da família e favorecer a reparação da situação de violência vivida. Através da oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, o CRAS tem o objetivo de fortalecer as redes sociais de apoio da família. É isso mesmo. O CRAS busca contribuir para o combate aos estigmas e preconceitos, assegurar a proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência, prevenir o abandono e a fortalecer os vínculos familiares e capacidade protetiva da família. Quando os profissionais querem atender às demandas, o serviço de proteção social básico obrigatoriamente deve ser composto por assistentes sociais e psicólogos. Já na proteção social especializada, além dos assistentes sociais e psicólogos, um advogado também é parte da equipe. Além desses centros que já mencionamos, o SUAS tem também um centro especializado no atendimento à população em situação de rua, o Centro POP. O Centro POP realiza atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem a participação social das pessoas em situação de rua. Essa unidade também fornece acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação. Para ter acesso a esses serviços, programas e benefícios da Política de Assistência Social, é necessário realizar o cadastro único em uma unidade do CRAS. As famílias que podem ser cadastradas são aquelas que possuem renda total de até 3 salários mínimos, ou renda por pessoa de meio salário mínimo. Para mais informações a respeito da Política de Assistência Social, basta entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Social, www.mds.gov.br, ou busque o CRAS próximo à sua residência. Ficamos por aqui com mais um programa Nas Ondas da Psicologia. Fiquem ligados nos próximos programas e sigam nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É isso aí, pessoal! Vocês podem ver sugestões de assuntos nas nossas páginas. Um abraço a todos e até a próxima! Beijos e até o próximo programa! Você acabou de escutar Nas Ondas da Psicologia, um oferecimento da PUC Minas Postos de Caldas.